Se você me ama e suspira somente por mim, doce pastor, tenho pena do seu mártir e de suas dores. Se você pensa que só a tio deveria amar, pastorzinha, você se engana. Uma rosa púrpura, Sílvia, que é a moça, escolhe hoje, mas despreza amanhã porque tem espinhos. Os homens pensam que são os júnicos em minha vida, mas não é porque eu amo vírus que eu desprezo as outras coisas. É uma música francesa de Michel André, do século XVII. E ela diz assim, a cada dia me desprezas e eu fico muito triste por isso, mas se em minhas dores eu encontro tantos deleites, eu morreria de prazer se eu fosse mais feliz. É uma música francesa de Michel André, do século XVII. É uma música francesa de Michel André, do século XVII. É uma música francesa de Michel André, do século XVII. Eu cheguei o meu sonho e o que o meu amor E dança, e dança, e no meu amor Eu me trovo tant de charme Eu morro, eu morro de plazir Se eu t'aime mais heureux Se eu t'aime mais heureux Eu morro, eu morro de plazir Se eu t'aime mais heureux Se eu t'aime mais heureux Eu morro, eu morro, eu morro de plazir Eu morro, eu morro de plazir Eu morro, eu morro de plazir Se eu t'aime mais heureux Se eu t'aime mais heureux Eu morro, eu morro de plazir Se eu t'aime mais heureux 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 Se eu t'aime mais heureux